Manos, hoje a gente vai tá falando sobre a Control, uma fruta mítica aqui que vai tomar rework aqui pra gente. É uma fruta que tem muito a melhorar, rapaziada. A gente vai tá vendo isso e vai tá vendo a Cept de como que ela vai tá ficando mais ou menos aqui no próximo update, viu? Então, bom, basicamente esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam. Lembrando, redes sociais com o grupo do Roblox, com essa camisa aí e entre outras. Junta aí na descrição com o grupo do Roblox e desporta as minhas redes sociais, fechou? Tudo junto aí na descrição. Então, já sabe, né? Tudo bem completo aí. E, bom, agora realmente bora aqui com o assunto do vídeo de hoje, que o vídeo de hoje tá bem completo aí pra você usuário da Control. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho alguma coisa a dizer muito importante. Sim, eu também gosto muito da Control. Inclusive, eu já fui pra trás usuário dela aqui. Mas, sinceramente, com o tempo aí, foi se tornando algo, tipo, na minha opinião, claro, né? Então, aqui é algo que eu não consigo mais usar ela, tá ligado? Como usar ela, sinceramente. E, bom, num leve resumo é mais ou menos isso. Eu não consigo muito usar ela, tá ligado? Melhoras aqui no momento. Bom, a própria Leopard aí... Enfim, tem outras aí, tipo, Leopard, Doug V2... Tipo, pô, eu poderia citar várias aqui, tá ligado? Mas, fato, é assim, em geral, que a fruta Doug aqui, a gente não consegue nem tá farmando aqui direito com ela, tá ligado? Ela, pra farm, é um bagulho muito triste, porque ela não tem uma habilidade sequer pra você tá farmando em área, tá ligado? Então, por exemplo, ela não é igual a Louvre aqui, que tem esse Z aqui, ó, que bate em mais de um NPC. Não, tipo, ela só tem a maioria dessas habilidades, acho que todas, inclusive, né? Tipo, exatamente todas é sempre em um NPC ou em um player. Então, tipo, isso torna algo bem triste por causa que, pô, é bem difícil você tá farmando. Só acho que é aquela habilidade que você, acho que é o C, ou o C, não sei agora ao certo. Mas é uma habilidade que você pega o pedaço de algo, né? Tipo, você pegar aqui, esse pedacinho dessa pedra, e tá atacando num player, no NPC, daí pode tá atacando em mais de um, né? Mas, tipo, mesmo assim, não é um range, tipo, não é uma hitbox desse bagulho aí, dessa pedra ou algo assim. Gigantesco, tá ligado? Que vai tá pegando mais de um NPC ou algo assim. Então, tipo, é um bagulho bem triste, mano. Realmente, aí, na minha opinião. Mas, enfim, ela vai tá tomando esse rework aí que promete, né? Atualmente aí, promete tá trazendo ela aqui pro jogo. E, sinceramente, eu acho que vai. Porque de todos os reworks aqui que eu já vi no blog Surrey's, eu não vi nenhum, rapaziada. Eu não vi nenhum que seja algo triste, tá ligado? Que deixou a fruta pior, sinceramente, né? Acho que só o da Gravity, assim, da Gravity, da Rubber, assim, que, pô, deu uma melhorada na fruta, mas também não foi algo que a gente imaginava. Igual da Rubber, muita gente imaginou que ia vir com Gear 4. Mas, obviamente, isso aí foi imaginação nossa, né? Não culpa dos caras, né? Isso aí. Nossa, não, tipo, é culpa dos caras, tá ligado? Se a gente imaginou isso aí, é problema nosso, não dos caras, entende? Mas, enfim, a gente vai tá vendo aqui, provavelmente, como que ela vai tá ficando, entende? E eu espero, sinceramente, que seja uma das frutas mais fortes aqui no blog Surrey's no momento, né? Ficar claro, entende? Bom, a gente vai tá vendo um vídeo, vai tá vendo esse concept aí que eu falei. Então, é mais ou menos isso. Compartilhe agora a minha tela pra vocês, melhora aí pra gente tá vendo. Fechou. Olha, o vídeo aqui desse mano aqui, o Echuveira, tá ligado? Ele começa aqui mostrando mais ou menos como que funciona e tudo mais. E, bom, ele começa aqui tá falando aqui, ó, sobre alguns Funmade Concepts também, que dá pra gente usar como interesse aqui, ó. Mais ou menos a Room aqui, do mesmo jeito que a gente já conhece, né? A mesma coisa, o X seria algo desta forma aqui. A gente arrancaria aqui essas coisinhas. Arrancaria o coração de um player aqui. Provavelmente, ele é belo de um dano, sinceramente. Beleza, contra o Arya aqui, mais ou menos assim. Ela ficaria um pouquinho diferente. Ele vai tá mostrando aqui pra gente como que ela tá atualmente. Isso aqui é um Fun Concept de um cara aqui, com mais conhecimento do que a Aurora. E, de repente, o Hugo aí dele, né? E, beleza. Ele mostra aqui a habilidade V também, tá? E, bom, ele vai tá mostrando atualmente como que essas habilidades estão aqui no jogo, né? Ó, o Z tá assim também, né? Quanto mais você segura mais, o range dele é maior, tá? E, bom, essas é a habilidade aqui dela. Pode dar o teletransporte dentro aqui dela. Isso aqui eu vou tá vendo aqui com vocês melhor aqui. Eu até abri essa abinha separada, tá? Eu abri essa abinha separada pra gente tá vendo aqui totalmente melhor aqui, que eu vou tá traduzindo e tudo mais aqui pra gente tá vendo tudo bem feito aqui, da melhor forma possível sobre esse Awaken, cara. Esse Awaken não, esse Work, mano. É toda vez eu confundo. E, bom, aqui ele tá mais mostrando aqui as habilidades, tá conversando aqui com você. E, bom, aqui, ó. É mais ou menos assim. Isso aqui é mais meme, né? Na minha opinião, então, por isso que eu nem tô muito difícil mostrando. Beleza, ó. Eu tenho ela, duas dela aqui no meu guarda, mas eu não vou comer uma porque eu sei que é totalmente desperdício, tá? Então, por isso que eu não vou tá comendo nenhuma. Mas, aqui, ó. Se o cara tá mais mostrando as habilidades, pra gente ter uma noção mais ou menos de como que é, ó. As... É a run, né? Exatamente. O X, a gente é o bagulho que eu falei, ó. Pega um pedação e arranca e joga no chão. Fechou. O C é, basicamente, o Eixo Knife, que no caso é um ataque bem da hora. Né? Você faz isso daí, ó. Cadê? É aquele que você sai cortando, assim, muito da hora, sinceramente. Para de ficar atacando as pedras aí e usar essa... Pô, ficaria bem grato, né? Vai usar. Aí, ó. Cuidado aí. Dá um dano bem da hora também, tá? E, bom, ó. Eu já tô mostrando o Gama Rush, né? Ó. O Gama Rush, que, inclusive, eu não entendo se ele dá o dano todo na Arun, exatamente, ou em um cara só. Mas, aparentemente, é um cara só, né? Eu acho, pelo que eu vi ali. Mas, enfim. Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente vai estar vendo aqui exatamente isso aí que eu falei. Aquela abinha que ele mostrou ali no Google, né? No Blocks of the Fandom ali. E a gente vai estar vendo mais ou menos como que fizeram isso daí. Como que acham já. E isso aí vocês vão ver porque tá bem interessante, tá? Bom, isso aqui, como dá pra ver, faz tempo. Porque muita gente já estimava que isso aí ia vir, tá ligado? Não é de agora. Mas, enfim, ó. Foi esse mano aqui que fez o Apro Bomb User, né? Fez aqui, ó. Control Awakening, né? A localização. A gente vai estar traduzindo aqui. Mas ele vai estar falando aqui, mais ou menos, a localização da gente estar fazendo o Awakening, né? Mas a gente sabe já que é rework. Na real, que é meio inútil a gente ver. Mas ele diz aqui que seria sobre falar com os ciborgues aqui, exatamente. Ciborgue lá. Então eu vou estar pulando isso aqui porque é inútil, de fato. Essa paradinha aqui de raid também. Porque normalmente essas furas que tomam um rework, não é algo necessariamente que a gente tem que dar e fazer. A fura por si só já muda, entendeu? Então, bom. Vamos estar vendo aqui, ó. O movimento, né? Eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando, ó. Até aqui, ó. O movimento, o conjunto de movimento, né? Conjunto de habilidades. Earth Crash, né? Terra Crash, né? Crash de terra. Você carrega um pedaço de deterioritos próximos e são colocados em uma bola que é lançada. E ela explode com um impacto também. Explode, tá? Enfim. Sim. Quando despertada, o controle não precisa de dar um, né? Então, ou seja, fala que meio que a gente não precisa, pra usar as habilidades, a gente não precisa necessariamente estar com a run aberta, né? Bem da hora. Tá. 1.900 de dano e 5 segundos aqui de cooldown, né? Isso aqui, King Break, não tem. Mas, enfim. Próxima habilidade aqui. Plasma Choque, né? Que, obviamente, ele colocou aqui os fragmentos que seriam pra upgradear cada uma, mas a gente sabe que não vai precisar por causa que é um rework, né? Então, não é um bolo que necessita aqui. Enfim, a gente cria um plasma blast ao seu redor com o hit de 4 jogadores empilhadas um sobre o outro, mais esférico, né? E qualquer inimigo que for atingido serão agrupados em uma esfera de plasma e ficariam atordoados e você rapidamente corre ao redor dessas esferas e corre e corta, né? Os inimigos, fazendo um golpe final e explode em volta e os puxas de volta. 12 cortes, 100 de dano cada. Então, basicamente, aí os seus 1.100 por aí de dano. É... Beleza, o dano aqui a cada um, né? Cada um. Então, meio que cada NPC tomaria... Cada NPC, cada player tomaria esse dano. Explosão final, cada aí causa ainda mais 900 de dano, né? Ou seja, um total aqui de 2.100, né? Forte aqui. Terceira aqui seria a habilidade Pod Destruction, né? Que seria mais conhecida como Destruição dos Deuses, né? Algo nesse sentido. E, bom, seria mais ou menos aqui assim. Para ativar, né? É como o Plasma Choque, né? Exceto que a esfera é verde e quando atingido, qualquer inimigo ficará suspenso no ar, né? Desculpa aí eu estar dando essas travadas aqui. É que como dá pra ver, ele traduz literalmente na palavra do português, tá ligado? Não traduz como o jeito de falar, tá ligado? Não traduz gíria, é o jeito de falar, sotaque e tudo mais. É meio confuso mesmo, né? Enfim, depois que você fez isso aqui com o Plasma, tipo o Plasma Choque, né? Ele é atingido e ficará suspenso no ar, ou seja, ele ficará levantado no ar. Ele será derrubado em longas distâncias ao redor do ar e parecerá que o Light... Parecerá mais ou menos o C da Light despertado, né? Há um traço esverdeado sempre que são atingidos e os golpes final, né? O esmaga no chão, atordoando-os por um segundo. É 5 golpes de combo, 300 de dano cada golpe e golpe final causa 800 de dano, né? Para um total de 2 e 300 de dano com o Ken Break, né? Mano, eu não faço a mínima ideia de o que é Ken Break. Eu vou estar dando pesquisada aqui. Bom, eu dei uma pesquisada aqui sobre Ken Break e, bom, apareceu isso aqui, ó. Eu não faço a mínima ideia. Talvez seja justamente o Haki, eu espero. Porque, sinceramente, o que é Ken Break exatamente? Eu não faço a mínima ideia. Se alguém sabe, por favor, comenta porque eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim, vamos lá. Essa foi só a habilidade aqui, a terceira, né? Acho que essa aqui vai ser justamente o teletransporte, né? A última habilidade aqui da fruta, é, oupe, né? Enfim, movimento de viagem. Portal de espaço-tempo. Você cria um portal de cor índigo, que inclusive eu não faço a mínima ideia. Vamos dar uma pesquisada aqui. E onde, né, quer que você mire, cria o outro portal, né? Ou seja, a gente vai, tipo aquela portal gun do Minecraft, sabe? Você abre um portal aqui e reflete lá em outro lado também, onde você quer selecionar. Seria mais ou menos essa cor aqui, o bagulho aí que ele tá falando, ó. Então aqui, ó, você cria um portal dessa cor ali, azul, que a gente viu. E onde quer que a gente mire, cria outro portal, né? Isso tem um alcance muito bom, ou seja, muito longo. Tanto quanto o teletransporte atual, né? E a gente pode se teletransportar para o ar, né? Bem bizarro, né? A gente se imaginar que a gente teletransportar para o ar, né? Inclusive, deixa eu abrir novamente aqui, porque faltou mais coisa, tá? Faltou traduzir justamente esse Room Shock aqui, né? Ó, vamos ver aqui o que ele tá falando. É, há uma alternativa para o movimento, né? A habilidade... Essa daí exatamente, que é o Room Shock, né? Tem uma mini sala que atordou os inimigos dentro dela. Cara, sinceramente, se a gente fosse seguir um pouquinho dessas lógicas aqui do concept, Seria muito interessante. A habilidade que mais me chamou a atenção, inclusive, foi essa daí, tá ligado? Essa é a do coraçãozinho lá, que a gente viu naquela imagem, tá? Bom, isso aí fica a respeito de vocês. Qual a opinião de vocês? Como vocês gostariam, né? Que ela viria... Como vocês gostariam que ela viesse aqui para a gente, né? Sinceramente, eu gostaria que tivesse aqui a habilidade que eu citei, a do coração. E essa daí de tá congelando, né? Meio que tá dando um choque aí em todo mundo e tá atordoando. Todo mundo que estiver dentro da Room. Sinceramente, é um bagulho que eu acho muito interessado, mano. Sinceramente, é um bagulho que eu acho muito interessante, tá? Então, bom. É mais ou menos esse aqui o vídeo. Hoje, comentem a opinião de vocês. Sinceramente, ela é uma fruta que promete, tá? Fruta mítica muito rara, inclusive. Então, pô, rara também. Então, é uma fruta que promete ser muito foda aí nesse próximo update. Mas, enfim. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Vai deixar o seu like e se inscrever. Porque eu posto vídeo todo dia, ao meio-dia. Obviamente, às vezes... Mas, no geral, sempre ao meio-dia. Bom. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu. E, rapaziada...